Estamos iniciando mais um Bom Dia Entrevista e hoje a nossa conversa é com o secretário de Obras Públicas, Habitação, Segurança e Proteção Social, Mário Rossi, que já está aqui conosco. Seja muito bem-vindo, secretário, aqui no Bom Dia Entrevistas. Bom dia, bom dia a todos. Para nós é uma satisfação muito grande estar aqui no programa Bom Dia Entrevista, até para conversar um pouco com a comunidade e prestar esclarecimentos de que forma recebemos a Prefeitura Municipal e de que forma recebemos a Secretaria de Obras. Então, a gente está à disposição para que vocês entenderem, você entender, é necessário nos perguntar, vamos responder. Muito bem, secretário, então, a gente sabe que são poucos dias de trabalho, algumas reuniões foram feitas. Eu gostaria que o senhor fizesse uma avaliação da Secretaria atual. Bom, são 21 dias de administração, hoje é dia 21, 21 dias de administração. Como é de praxe, as primeiras semanas de uma administração, ela passa para ajuste de equipes, montar estratégia ou implantar o início de estratégia de governo. Então, isso é o que a gente tem feito, isso é o que a gente está fazendo na administração pública do município de Erechim. Estamos concluindo a montagem das equipes. E, juntamente com isso, dando uma diretriz de que forma o governo quer trabalhar e de que forma a gente vai implantar uma nova gestão, um novo jeito de fazer gestão na cidade de Erechim. Secretário, uma das preocupações da comunidade é em relação à iluminação pública e também as ruas, que são um constante tema de projetos ali na Câmara. Como a Secretaria pretende cuidar dessas duas questões? Duas perguntas. Duas perguntas importantes e vou responder em individual. Iluminação pública. Nós herdamos da administração passada duas mil solicitações de trocas de lâmpadas. recebemos também com o caminhão quebrado e recebemos sem matéria-prima para executar essas duas mil solicitações de troca. De uma forma emergencial, encaminhamos uma compra emergencial de lâmpadas e reatores para podermos executar o trabalho. O caminhão do qual estava quebrado, nós já solicitamos uma emergência, o conserto deste caminhão e também uma contratação emergencial via licitação de contratação de uma equipe terceirizada no auxílio da troca de duas mil lâmpadas. Então, é uma situação do qual o contribuinte hoje está chateado e brabo com o município e com razão. Nós temos situações lá que tem lâmpadas para trocar há mais de um ano que a solicitação está lá. Então, é desta forma que a gente está dando a agilidade na troca das lâmpadas, passando primeiro pela compra do material que não temos, do conserto e contratação de uma equipe terceirizada para nos auxiliar. Quanto às estradas de Erechim ou às vias da cidade de Erechim, elas não estão em um estado precário, muito pelo contrário. Foi asfaltado bastante ruas na administração passada e elas ainda estão em boa conservação. Temos, sim, algumas ruas para conserto, alguns tapa-buraco para fazer, mas ainda estamos aguardando o conserto da central de britagem, a qual recebemos quebrada também. Então, estamos concluindo a remontagem da central de britagem para poder botar ela a funcionar. Hoje, não temos um metro de pedra, um metro de pó, um metro de pedrisco para podermos fazer asfalto e podermos trabalhar ou executar o tapa-buraco. Já solicitamos também ao prefeito municipal que nos autorizasse, então, a compra de 50 metros, ou 50 toneladas de asfalto, para que, de uma forma emergencial, então, o departamento de asfalto possa dar início, então, aos tapas-buraco nas vias de Erechim, onde a situação está mais grave. Então, segundo o diretor da central de britagem, se tudo desse certo, segunda-feira, então, a central de britagem volta a funcionar. E aí, sim, então, vamos começar a produzir material e aí, sim, então, voltar à ativa ou voltar às melhorias das ruas de uma forma mais eficaz e mais efetiva. Então, tudo isso a gente está passando para a população, até para que a população tenha um entendimento e saiba de que forma estava e o que estamos fazendo para agilizar, então, os retornos das obras ou o retorno da recuperação das ruas e iluminação pública da cidade de Erechim de uma forma mais ágil e mais rápida. Secretário, e em relação à compra de equipamentos para fazer essas obras? Aqui em Erechim, neste ano, vai ser necessário comprar novos equipamentos? Como que está a situação? Nós recebemos várias máquinas, vários caminhões, vários veículos e vários equipamentos parados no parque de máquinas. Nós já efetuamos um levantamento, já passamos por prefeito municipal, inclusive com custos aproximados de quanto custaria para hoje deixarmos o parque de máquinas em condições de trabalhar e as equipes ter, além das máquinas, equipamentos para poderem trabalhar, já temos o aval, então, do prefeito municipal para que possamos encaminhar, então, todos os consertos vão ser via departamento de compras da cidade de Erechim, via licitação, para que seja tudo feito de uma forma legal e ágil, para que possamos, então, de uma forma rápida poder voltar a atender as demandas da comunidade. Secretário, a Secretaria de Obras também é responsável pela parte de habitação, né? Como é que está o andamento das políticas habitacionais aqui em Erechim, aqui na nossa cidade? Existe a previsão de novos loteamentos? Como que está essa situação? Bom, o Departamento de Habitação, ele faz parte da Secretaria de Obras e nós ainda estamos passando por um processo de levantamento no Departamento de Habitação. A Prefeitura tem ainda, dos loteamentos sociais feitos lá, no governo do Polis e da ANA, que acabou em 2016, a Prefeitura ainda tem aproximadamente 500 terrenos para serem sorteados da fase 2, dos quais já houve sorteios, mas, devido à documentação, devido à necessidade de entrada na compra desses terrenos, eles acabaram não tendo pessoas interessadas ou aptos a receber esses terrenos. Então, estamos passando por um levantamento, vamos apresentar isso para o prefeito municipal. hoje, a necessidade seria terrenos sociais classe 1, classe 1 nós não temos mais, nós temos só classe 2, onde a média salarial é de 2.600 a 5.000, para poder adquirir um terreno através desses loteamentos. Mas, projetos, o governo Polis e Flávio têm projetos diferenciados, um deles é a Minha Casa Melhor, a Minha Casa Melhor é um projeto do qual o prefeito quer implantar, onde a Prefeitura vai auxiliar aquelas famílias que têm a sua residência a um ou dois cômodos, onde moram seis ou sete pessoas, ou, enfim, onde não se tenha a individualidade entre pais e filhos, para que a Prefeitura, então, possa auxiliá-los dessa forma. Este projeto vai ser desenvolvido através do Departamento de Habitação da Secretaria de Obras e, em conjunto com a Secretaria da Cidadania, é onde chegaremos nas pessoas que mais necessitam. Então, essa é a vontade, esse é o desejo do prefeito Paulo Polis, do vice-prefeito Flávio Tirello, para que possamos, sim, auxiliar aquelas pessoas que mais precisam, ou as que mais têm necessidade de uma forma emergencial, de uma forma encarada de urgência, para que se possa dar, então, um pouco mais de conforto para essas famílias. Agora, mudando de tema, secretário, um dos editais que está ligado à Secretaria em relação ao edital de tratamento de água e de esgoto, que, no momento, ele está suspenso pelo tribunal. Existe uma previsão para esse edital ser relançado? Como que está essa situação? Na verdade, o governo Polis e Flávio, ou Paulo Polis e Flávio Tirello, eles têm uma outra visão de administração. O prefeito Paulo Polis entende que nós temos que começar, no município de Erechim, fazer o que os municípios no porte de Erechim, ou seja, acima de 100 mil habitantes, estão implantando, que são PPPs. Então, a partir de janeiro deste ano, ou do mês corrente, a Prefeitura de Erechim vai, sim, implantar PPPs. Já está indo para a Câmara para ser votada agora, na segunda-feira, dia 25. Então, um projeto de lei do qual a Câmara de Vereadores autoriza o município de Erechim a firmar PPPs na nossa cidade. E aí, sim, então, vai ser tratado desta forma. Vai ter a primeira PPP que o prefeito deseja implantar, assim que a Câmara nos autorizar, é a PPP da iluminação pública. Fazer uma PPP, trocar todas as lâmpadas, todos os pontos de iluminação pública na cidade de Erechim, hoje, por lâmpadas de LED. Pela luminosidade melhor, pela economia. Então, a PPP da iluminação pública será a primeira. Como no entendimento do prefeito Paulo Polis, esses projetos são projetos de governo e não de secretaria, então, nós estamos tratando, então, concessão de água e esgoto, concessão do transporte público, concessão do estacionamento rotativo e a PPP da iluminação pública, em conjunto com a Procuradoria-Geral do município, com a Secretaria da Administração e a Secretaria de Obras. Então, isso é um projeto de governo e não mais um projeto de secretaria. Então, todos os projetos estão concentrados, então, com o Procurador do município de Erechim, aonde discutiremos, então, junto com a Secretaria da Administração, Secretaria de Obras e Procuradoria-Geral do município, de que forma vai ser tratada, então, a concessão do tratamento de água e esgoto, a concessão de coleta, transporte e aterramento de lixo e a concessão, através do PPP da iluminação pública. Secretário, tem também agora, vai ser apresentado na Câmara de Vereadores, um projeto de lei, segundo agora, dia 25, sobre a regularização das obras. Qual que é a ideia desse projeto? Bom, a regularização das obras é um projeto do qual possibilita àquele cidadão que construiu alguma coisa irregular, normalmente, o que você faz? Você tem o seu projeto, constrói a sua casa, depois você constrói o aumento. Então, este aumento, ele passa a ser irregular por não ter projeto aprovado. Então, isso já se tinha no governo passado, em novembro do ano passado, quando eu ainda estava na Câmara de Vereadores, o governo do Luiz Francisco Schmidt, do prefeito passado, encaminhou a revogação por orientação do Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas, ele questionou e orientou, então, a revogação da lei por entender que o benefício de quem estava regularizando a obra era maior do que quem fazia a obra regular. Então, ele não disse que não se podia ter um projeto de regularização de obra, mas que a pessoa que construiu irregular, ela tinha que ser penalizada de uma forma maior do que aquele que está fazendo o regular. Então, encaminhamos um projeto de lei aonde quem constrói dentro da lei, quem constrói de uma forma regular, tenha um benefício maior do que aquele que construiu regular. Para exemplificar, você construiu uma obra regular e as taxas das quais tu pagou é 20 mil. O cidadão que construiu uma obra regular, ele vai pagar os 20 mil mais a multa. Então, ele vai ter desconto somente na multa e não nos 20 mil. Antes era o contrário, ele tinha desconto na multa e nos 20 mil e ele acabava sendo beneficiado de uma forma mais ampla ou melhor do que aquele que construiu regular. Então, encaminhamos o projeto de lei, do qual permite esta regularização. Inclusive, a gente tem hoje parado na Secretaria de Obras com pessoas que já pagaram as multas em torno de 150 projetos para regularizar, esperando essa lei ser aprovada na Câmara de Vereadores, sancionada pelo prefeito, para que possamos lá, na Secretaria de Obras, então, executar esses processos dos quais estão parados hoje e aguardando a lei. Secretário, nós já estamos chegando aqui ao final da nossa entrevista. Eu agradeço o senhor, em nome de toda a equipe, pela sua presença e também por todos os esclarecimentos a respeito desses temas tão importantes para nós. Eu é que agradeço a oportunidade. A gente está sempre à disposição. A nossa função é exatamente essa, é prestar esclarecimento para a população. e a gente está sempre à disposição. Quando vocês entenderem necessário a presença do Secretário de Obras para prestar esses esclarecimentos, é só nos chamar, a gente está aqui. Bom dia a todos, bom dia a vocês, bom dia à equipe e estamos sempre à disposição. Certo. E a você que nos acompanha, o nosso muito obrigado pela sua audiência. Se você quiser rever esta entrevista ou também outras, você pode acessar o site da TV Bom Dia. Até a próxima.